E aí, gente boa! O que que tá acontecendo? Eu tô cheio de dinheiro, tô com 9 mil e alguma coisa, e eu tenho que gastar esse dinheiro, porque eu não vou conseguir pegar mais. Então, o que que acontece? Bom, será que eu já carreguei tudo já? O que que acontece? Eu vou invadir posto avançado, teoricamente eu vou invadir esse posto avançado e vou... Já tá dentro d'água? Não, tá atrás da montanha. Vou invadir o posto avançado, vou gastar dinheiro, né? E, porra, porque não dá pra ganhar mais dinheiro. Minha carteira não permite. Acho que não tem mais como... Gastar mais dinheiro. Dois, cara. Se eu tivesse precisando de dinheiro, seria uma boa, né? Oh, meus amiguinhos, até que enfim vocês... Serviram pra alguma coisa, né? E vamos lá. E vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá... Ah, ela tá chegando. Quero ver se eu acho uma posição privilegiada. Acho que tá longe ainda, né? Deixa eu ver. Tá um pouquinho longe. Mais ainda. Não sei como eu não morri, ó. Sempre de cima pra baixo é melhor. Ó, essa posição aqui é boa, mas tem que ver o quantos lá... Ó, essa moita aqui é melhor ainda. Mas vamos dar uma... Uma registrada do que que nós temos aqui, ó. Ó, barrigudos, mísseis... Esses caras são um problema. Só pra dizer até que os mísseis são pior que os barrigudos. Mais alguém? Parece que não. Ó, tem um negócio de explodir aqui. Tem... Dois postes de alarme. Mas deixa eles vim. Ó, ali tá dois juntos, ó. Eu acho uma beleza isso aqui, quando isso acontece. Mas eu acho que só matou um, só. Ó, eles não sabem de onde o tiro veio. Então... Quer dizer, eles sabem. Eles não sabem... Exatamente, né? Então... Só que eles estão olhando pra cá. Se eu atirar pra cima, eles vão ter certeza. De onde o tiro veio. Só que esse cara aqui na minha mira... Vamos jogar uma granada lá. Vai, filho! Oxe! Ih, explodiu aqui na frente. Não. Nossa, ele vai dar a volta pra me pegar aqui, será? Não é muito... Bom, quem tá vindo lá é o barrigudo lá na frente. Ixi, quem que tá aqui, caralho? Olha lá, eu sabia que eles vinha. Eles vão chamar reforço agora. Quem que me viu aqui? Vamos lá, eu vou tentar matar mais um barrigudo. O saco. Olha lá, quem tá chegando, ó. Mais um pouco. Porra, você demora muito pra carregar, meu filho. Tem que achar no ponto onde ele tá. Olha lá, eu matou um, pelo menos. Olha lá, quem que é o corno que quer me acertar. Um cara de míssil. Lá da puta que pariu, ele quer me acertar. Pior que eu não estou vendo ele, ó. Olha aqui quem tá aqui, ó. Um pouquinho pra cima. Um pegou. Ó, mais um. Pronto, dois. Tem um andando lá na ponta. Que é um barrigudo. Foi pro saco. Ó, o outro correndo ali. Deve ser um cara de míssil. Não deu. Isso. Puta, errei, cara. Ele vai acertar. Ele vai acertar em mim. Passou batido. Tá ruim pra ele acertar em mim. Tá mesmo. Vou pro saco. Manda mais. Tá divertido. Olha lá, ó. Mandaram um carrinho só? Ah, dá licença, mano. De novo. Errou. Droga, não deu certo. Perfeito. Nossa, tem outro corno aqui, ó. Só que tá... O dia dele... Ih, esse cara vai conseguir me tirar daqui. Pô, tá chovendo, né, filho? Isso dá um jeito de... Apagar esse fogo aí, né? O que é isso aí? Já vai ali? Vai criar problema pra mim agora? Já vai ali, vai embora, vai. Coisa não tá boa aqui, não. Ó, o cara mandou um míssil aqui, ó. Botou fogo no meu ponto aqui, ó. Nossa, tá muito ruim pra ver, hein. Caramba, São Pedro não me ajudou, hein. Tem um aqui embaixo, talvez uma granada ajuda. É, tá perto. Não foi pro saco. Não foi pro saco. Tô preocupado tanto com o barrigudo, não. Tô preocupado com os caras do míssil, ó. M2 ali, vixi. Tão vindo devagar, tão vindo. Dura é chegar, né? Apagou o fogo aqui? Pô, chuva. Deus me livre, hein. Olha isso. Escureceu quase tudo, pô. Cara, eu não tô vendo nada. Esse cara tá quase me vendo, eu não tô vendo ninguém. Ah, agora melhorou. Parar de chover. Ó o corno ali, ó. Não teve tempo de... Jogar o... Aqui tem outro aqui, ó. Não teve tempo também. Não teve tempo também. Ah, tem dois aqui, ó. Não alcança, filho. Não alcança, filho. Sai da moita. Sai da moita. Tá. Sai da moita. Caramba, acho que eu vou ter que ir lá, velho. Só deve ter um só. Que caramba. O cara não sai da moita, mesmo. Não atira, não faz nada. Com medo, né? Com medo de mim. Sou muito violento. Vou ter que descer lá, não tem jeito, não. Resolver isso na mão. Não sei como esses caras não foram lá em cima pra me pegar. Vai ficar... É... A... A... Ai... A... Chegou mais um, acabou Achei, eu acho, não é, ah é sim, filha da puta Achei que ele não ia trocar de cena O que que é aquilo ali? Cadê o corpo dos caras? Ah, bicho, tá de sacanagem Só naquele caminho, lá tinha uns dois, três Minha arma tem, uma arma de um só Bom, meu objetivo era gastar dinheiro também, né, então tá bom Foda-se Deixa eu trocar o pente aqui, pra poder comprar bastante Fazendo um regaço Mas sacanagem, né, eu matei tudo isso E os caras somem com o corpo dos caras Será que sumiu ou eu ganhei? Não ganhei nada, não Eu acho que não Tem uns bicho aí, ó Cachorro Treze contos, ó Leopardo Nossa, quanto cachorro Leopardo Não ganhei nada, não ganhei nada, não ganhei nada Beleza Beleza Agora só precisa ir aqui, ó Beleza Beleza Vou tentar procurar os outros corpos Porque eu já vi que A sacanagem é total aqui, né Eu nem vi quantos postos avançados tem ainda Mas deve ser pouco Arrebentando a boca Arrebentando a boca de todo mundo Arrebentando a boca de todo mundo Não sei quem que é o chefe aí, né Deve tá contente comigo Chefe dos inimigos Puta que merda Não acho a porra De um lugar Pra alcançar essa torre Vamos ver aqui, ó Dizem que eu não tenho maçarico Pra consertar essas merda Aí você vai no negócio de obter maçarico Diz que eu já tenho obtido Então difícil saber É amigo Então beleza É amigo O que que já não desativou Já o Vai começar a palhaçada de novo Aí aqui podia dar opção, né Ai meu toba Será que isso? Será que não tem nada não Faltando não Parece que tá tão alto isso aqui Agora ele deu opção Perder as manhas do Do jogo, né Talvez nem precisasse pular nos outros Não sei não, hein Não sei não, hein Tá muito alto, cara Talvez nem precisar Talvez nem precisasse pular nos outros Pulei de bobeira Fiquei batendo cabeça de bobeira Olá Olá Ah Onde que eu vou agora? Será que estava lá o negócio? Onde que eu vou agora? Onde que eu vou agora? Já estava agachado Não é possível que eu tenha que pular aqui nesse pedacinho Eu estou em dúvida do que eu tenho que fazer aqui Estou achando que eu vou cair aqui Caramba O que é para fazer aqui? 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 Será que eu tenho que pular aqui? O que é para fazer 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 aqui? Olha lá... Ai meu saco, viu? Essas coisas... O pior é o do outro lado, que eu não sei nem o que fazer. Olha, deu opção lá atrás. Não tinha nada a ver. Vai eu tentar pular de novo ali e cair. Ó, tem um... Será que é ali o caminho? Eu tenho que descer, pegar aquele negócio? Ai não... Ah não, deixa pro próximo vídeo. Tô com paciência não, vai tomar no meio... Tá louco, que saco meu. Vamos ver se ele vai parar em cima da torre, né? Só falta ele me deixar lá no outro universo paralelo, né? Até o próximo vídeo. Eu não vou ter paciência agora não. Até mais. Tchau, tchau.